Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Ferreira da equipe de filosofia da Descomplica e nesse Quer Que Desenhe nós voltaremos à Grécia Antiga para falar de Aristóteles, um dos autores que mais caem nos vestibulares. Mas além de resumir rapidinho as ideias de Aristóteles, deixei um link para fazer o download do mapa mental gratuitamente aqui na descrição. Vamos lá? Aristóteles nasceu em 384 antes de Cristo na cidade de Stagira, mas mudou-se ainda jovem para Atenas, com o objetivo de ingressar na famosa Academia de Platão, onde permaneceu por aproximadamente 20 anos. Os campos de estudo de Aristóteles incluem metafísica, física, astronomia, lógica, biologia, ética e política. No entanto, no vídeo de hoje, nós nos concentraremos apenas nos dois últimos. Para Aristóteles, a ética e política são indissociáveis, uma vez que ambas constituem a chamada filosofia prática, ética. Na perspectiva aristotélica, nós podemos definir a ética como a reflexão filosófica sobre as ações humanas, com o objetivo de alcançar a felicidade, que ele chamava de eudaimonia. De acordo com Aristóteles, o conteúdo da felicidade está relacionado a areté, que nós traduzimos como virtude. No contexto grego, a palavra areté comporta diversos significados, dentre eles, a noção de capacidade ou de excelência. Assim, podemos dizer que a areté do olho é enxergar bem, a areté do cavalo é correr, a areté do soldado é guerrear. Aristóteles propõe que as virtudes éticas são alcançadas por meio do hábito, ou seja, da ação repetida e constante no tempo. Em outras palavras, para ser justo, é preciso praticar ações justas e ser justo constantemente. Assim, as virtudes éticas podem ser entendidas como meio termo ou a justa medida entre o excesso e a escassez. Por exemplo, a virtude da coragem é o meio termo entre o excesso, que é a temeridade, e a escassez, que é a covardia. Com isso, concluímos que o meio corresponde à virtude e os extremos correspondem ao vício. Política. Enquanto a ética visa alcançar a felicidade na esfera privada, a política visa alcançar o bem comum, ou seja, a harmonia na esfera pública. No que diz respeito à constituição da polis, bem como aos objetivos da atividade política, Aristóteles se notabilizou ao analisar organizações políticas de diversas cidades gregas. Como resultado dessa análise, ele propôs a existência de seis formas de governo distintas, caracterizadas tanto pelo número de pessoas que exercem o poder, quanto por sua capacidade de promover o bem comum ou o bem particular. Assim, temos três formas de governo consideradas como virtuosas e três formas de governo consideradas como degeneradas ou corrompidas. Vejamos. Monarquia. Governo de um sobre os demais, visando ao bem comum. Aristocracia. Governo de um reduzido número de homens, os melhores, sobre os demais, visando ao bem comum. Politéia. Governo da massa, visando ao bem comum. Quando essas formas de governo deixam de visar o bem comum, elas se tornam corrompidas ou degeneradas conforme a seguir. Monarquia. Se corrompe em tirania, que consiste no exercício do poder, de forma arbitrária, visando aos interesses da realeza. Aristocracia. Se corrompe em oligarquia, que consiste no governo de poucos, visando aos interesses dos ricos. Politéia. Se corrompe em democracia, que consiste no governo da massa, visando unicamente aos interesses dos pobres. Note que o que nós chamamos de democracia atualmente nem sequer faz parte do quadro de regimes políticos analisados por Aristóteles. Primeiro, porque a nossa é uma democracia representativa e ampla, enquanto aquela concebida na antiguidade era uma democracia direta e restritiva. Ah, antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, está na Descomplica. Olha aqui na descrição que eu deixei o link com desconto para você vir estudar com a gente. Lembrando que o link com o mapa mental completo também está na descrição. É só clicar e baixar. Até a próxima!